Boa noite amigos, aqui eu sou o Matheus Chibus do canal Seekatron Em primeiro lugar queria pedir a todos vocês que se inscrevam nesse canal Que deem o like, que sejam membros de nível 3 aqui desse canal Para que possam fazer o nosso curso de sobrevivência intelectual E que rezem por mim Sigam-me todos nas minhas redes sociais Bem, caso que tomou o mundo de surpresa Foi o caso desse rapper americano chamado P. Diddy E parece que o homem era envolvido em tudo o que é assunto grotesco De um ponto de vista sexual Bem, surpreendeu ao mundo Mas não a mim Mas não a mim Inclusive queria pedir a todos vocês Que se inscrevam no canal Que é o meu canal Só sobre análise da cultura pop Meu e do meu amigo Henrique Vou deixar aqui na descrição o link da nossa live Sobre revolução sexual na cultura Vejam bem Eu não quero aqui demonizar o rap Mas é fato Que ele foi Um agente De Corrupção da cultura Por meio da revolução sexual Em muitos momentos Quando você tem alguém Que está na cabeça Do sistema É claro que haverá Alguém totalmente depravado Isso é muito claro É muito claro E Você tem uma regra Na indústria cultural Inscrevam-se todos no magato O link está aqui na descrição Você tem uma regra Dentro da indústria cultural Que é o seguinte Os produtores Musicais São os produtores Que devem ter maior poder Deve ter um poder Até maior do que os produtores de cinema Quem é produtor musical É produtor musical Pela vida toda Ou seja Você está lidando com gente Que tem Uma quantidade enorme De poder Dentro de um sistema Degenerado Para uma pessoa Conseguir operar Um sistema Degenerado Com Tanto Com Tanto Com Tanto Poder Por Tempo E movê-lo Em uma direção Que é convergente Ao mal Tem que ser alguém Em um estado De degeneração Absurdo Uma pessoa Que não esteja Em um grande estado De degeneração Não vai Conduzir Ao tão grotesco Geralmente Isso E o Michael Jones Explica muito bem No livro De degeneração Modern E também No livro Dominante Você tem Pessoas Que tem Desvio Sexuais Sempre No topo Das hierarquias Que promovem A degeneração No caso Dos intelectuais Por esse fenômeno De racionalização Do vício O que me Escuta É que alguém Se surpreenda Com a maldade Desse cidadão E a maldade Na qual Está envolvida Muita gente Está envolvida Muita gente E alguém Alguém assim Tem mesmo É que parar A cadeia Ou pior Porque É o seguinte Pessoal Parar Tem perdão Maníaco sexual Não tem perdão De jeito nenhum Tem que ir Para a cadeia Passar o resto Da vida Laicana Não está de brincadeira Não A não ser A não ser Que as alegações Sejam falsas O que é um negócio Improvável Demais Veja a quantidade De coisa ruim Com que esse cara Estava compactuado Alguém compactuado Com essa quantidade De coisa ruim No plano cultural Não pode prestar Não estou dizendo Também que ele Não tenha lançado Figuras que tenham Algum valor Agora Uma pessoa Que levou Que esteve No topo De uma cadeia Causável Que criou Uma corrupção Tão grande Na cultura E que Operou Ininterruptamente Por décadas Só pode ter Nele mesmo Os vícios Correspondentes Aos que ele Promove E um Caral até Muito mais Elevado O que você Tem é A difusão Das perversões De um grupo De pessoas Para a sociedade E digo mais E digo mais E digo mais Não tenho prova Nenhuma Disso aí Mas eu imagino O que deve rolar No meio Dos produtores Do cenário musical Brasileiro É isso aí Alguém que É produtor De funk 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 Brasileiro Ou mesmo Do americano Que coisa ruim Não deve ter No coração Dessa pessoa Pelo mal Que ele faz A sociedade Olha Quando o funk Apareceu Houve por parte Dos legisladores Da época Da política Da época Um movimento Forte No sentido De criminalizar O funk É isso Isso E esse movimento Deveria Ter Tido êxito Muita coisa ruim Teria sido Evitada Neste caso É isso aí É isso aí Porque o funk É uma estratégia Lumpem Proletarização Da sociedade Brasileira Vamos criar Uma classe Revolucionária A partir dos afetos E a classe revolucionária Que eles querem Combinando Laclau com Marcuse É um lumpem Proletariado Então vamos Fazer pessoas Eles vão Fazer pessoas De todas as Classes Se comportarem Como favelados Eles não são nem Sudras Eles são o que Fazendo a analogia Aqui em Hindu Seria um Dara Essa pessoa Que está Foi Numarece Tem que ficar Aos pés Da divindade A raiva Que eu tenho Desses fenômenos É um negócio Que é enorme É uma coisa Que é enorme Certo Se eu Matheus Tibúcio Fosse Sei lá Monarca Do Brasil Primeira Coisa Que eu faria A segunda Na verdade A segunda Certo A primeira Seria Uma política Tirar do poder Todas as elites Nordestinas Acabou de ver Acabou Elite Nordestina Tem que Não pode ter poder Ao menos Fazer assim Tira Pegar 90% Pega o beco Vai pra outro lugar Vai fazer outra coisa Da vida Que poder Você não pode ter não E a segunda É criminalizar O funk Tem que criminalizar Isso aí Tem que ser crime Agora Que Figuras como Esse pedido Tiveram Um papel Equivalente De promoção Da degeneração Ainda que Com outro fim Que não é Lumpa em Proletarização No mundo Claro que Tiveram Certo Um vagabundo Desses Eu não vou nem dizer O que ele merece Pois um forte abraço A todos E até logo Inscreva-se no Magatom O link está na descrição Até mais Até mais